O sistema Beware é indicado para prevenir as lesões por pressão, massageando e estimulando os tecidos inativos. O sistema de alívio de pressão alternada Beware é composto de duas partes, unidade de controle colchão. O colchão possui 130 células, que distribui a pressão do corpo de forma alternada. Através de um ciclo de 8 a 9 minutos de inflagem e desinflagem, estimula a circulação sanguínea e permite ajuste de fluxo de ar de acordo com o conforto desejável. O sistema Beware está disponível nas duas voltagens, 127V e 220V. Coloque o colchão Beware 2 sobre um colchão de espuma, de forma que as conexões da mangueira fiquem viradas para cima. Dobre a sobra do colchão por debaixo do colchão de espuma. Cubra o colchão com um lençol. Conecte a mangueira no colchão e na unidade de controle, verificando se a mesma não está dobrada impedindo a passagem do ar. Conecte o cabo de força na tomada, observando a voltagem, 127V ou 220V. Ligue a unidade de controle para inflar o colchão e em seguida ajuste o fluxo de ar no máximo. Em caso de pontos vermelhos na pele, reduzir o fluxo de ar e, se mesmo assim persistir, suspender o uso do produto. Para encerrar a utilização, retire o paciente, desligue a unidade de controle, desconecte a mangueira do colchão e aguarde o colchão desinflar por completo. Sempre desligue a unidade de controle da alimentação de rede antes de qualquer limpeza. Utilizar um pano umedecido com álcool 70% por toda a superfície do colchão.